Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Semana de Maratoxinha de 1899. Eita! E essa Maratoxinha tá começando mais cedo, de um jeito diferente. Eu já quero saber se vocês vão curtir. Então vai comentando a cada conteúdo que sair aqui no canal e nas redes sociais o que você tá achando da nossa cobertura de 1899. A gente fica inventando um monte de coisa mesmo, né? Toda Maratoxinha tem as suas novidades. Tchau, tchau! Essa é a nova série dos Criadores de Dark, da Netflix, Barambodari e Antefried. Esse casal alemão maravilhoso que tem mil e uma ideias de fazer a gente explodir a nossa cabeça. Nossa, eles são, assim, algo fora do padrão, mas são sobrenaturais. E 1899 entrega o que promete. Eu sei que tem uma galera aí na internet que não é muito fã desse termo de entrega o que promete, porque aparentemente nenhum conteúdo promete nada pra ninguém. Isso. Ele só existe dentro da sua existência substancial, mas eu acho que 1899 entrega o que promete. É, porque a promessa é expectativa de cada um, né? Exato. De acordo com as coisas que estão sendo entregues. Então, assim, tem gente que tá seguindo que nem doido toda essa galera no Instagram. Sim. Vendo os stories. Tem muito conteúdo. Muito? Tem muito conteúdo extra. O próprio Barão Bodar posta muita coisa o tempo todo. Ele tá psicopata. Psicopata da divulgação. A Cris até me falou que, tipo, o Barão é um pavão. Ele é um pavão. Ele adora aparecer. Não, e assim, ele faz muito mais pela série do que a própria Netflix. Inclusive, eu achei maravilhoso que já saiu uma entrevista dele com a Ian. Eles levaram pra festival a série. Fizeram um super evento. Enfim, eles estão bem motivados mesmo com essa produção. É muito legal. que usa aquela Devolion, que é o nome da tecnologia que Mandaloriano usou também. Ah, a Daraúlia? É, aquela tecnologia de imersão. Nossa. Então, tudo aquilo é a forma deles mostrarem. Eu vou até separar aqui enquanto a gente vai conversando. Mas ele falou na entrevista junto com a Ian. Eu tô olhando assim porque eu tô mexendo aqui no computador enquanto falo com vocês. Tá certíssima. Traga conteúdo, Cris, que é. O próprio Barão falou e a Ian também que, cara, eles simplesmente precisam que a galera veja a série de uma forma calma e tranquila. Porque ele falou que a Netflix precisa renovar essa série e ela não pode ser vista do tipo numa tacada só rápido e aí depois a gente que lute, sabe? Do tipo, depois eles ficam perguntar, e aí, gente? Vocês não vão reassistir? Não vão ficar teorizando? Porque Dark tinha disso da galera ficar reassistindo várias vezes. Pode contar conosco. Então, pois é. Teve tanta audiência mas tanta audiência que acabou sendo renovada e fez ali a história bonitinha em três partes. Sim. Então, ele já antes de estrear ele já tá ali fazendo esquenta com os seus fãs falando, bora galera Darkers. Bora fazer as coisas juntos bem aqui, ó. A gente tem que lembrar que toda Maratostinha que começa na quinta-feira é um patrocínio da Taberna. Muito bom. Então, a gente já insere aqui esse autopubli aqui embaixo pra galera saber e caso você se interesse em apoiar o nosso trabalho o link tá aqui rolando na tela e na descrição do vídeo também. E aí, você pode conhecer mais alguns pormenores da nossa produção intensiva de lives. É sobre isso. Ó, eu separei aqui as imagens pra gente ir vendo. Boa. É assim que funciona mais ou menos a gravação Nossa, que incrível. De 1899. Olha que sensacional. É muito legal, né? Nossa, é muito legal. Ó. Caramba! E aí, eles vivem a imersão de fato, sabe? Não é uma questão de tela verde tela azul Não, a gente tá ali, ó. Nossa, quer levar a filmagem no oceano pra um outro nível. Nossa! Você realmente está ali. Sabe? Você tá vivendo ali exatamente a experiência de estar em um navio de estar, ó uma cena que tenha inclusive uma cena bem interessante ali que é dentro do navio mesmo Isso mesmo. Que é um cenário dentro do navio Isso. Tanto que tem até a parede aqui em volta com as luzinhas aqui do lado de fora, ó. Essa é a tela na real, né? É a tela, exatamente que cria a imersão do ambiente que eles estão. Caramba! Não é incrível? E, cara, essa tecnologia a gente viu ali a Disney utilizar em Mandaloriano e foi super revolucionário O próprio Pedro Pascal falou muito disso na época, né? E o Barão Bodar e a Yante eles fizeram junto com a Netflix esse lugar esse super investimento que é o estúdio o primeiro estúdio de volume com essa tecnologia que é volume o nome lá na Europa e eles são os únicos que têm são os proprietários lá e agora eles vão alugar pra outros estúdios e outros canais que queiram utilizar também pra não ficar só tudo dentro da Disney, né? E é caríssimo isso, né? Mas é uma tecnologia sensacional pra esse tipo de série de imersão É porque eles deixam de gastar, né? Porque filmar no oceano é impraticável Exato Não tem como eles filmarem o que tinham que filmar no oceano Você tirou o triangulinho da sua testa? Cris, sem querer isso é uma surpresa Não, ó eu tô com a roupinha porque a Maratoxinha como você gosta Ah, tá é por isso você tá com a indumentária eu não tô com a indumentária você vê eu não tô com a roupa eu não tô com o trianglinho Eu tô aqui com a roupinha da Maratoxinha a gente tá gravando a Maratoxinha então estamos aqui gravando as primeiras Eu me desmontei pra gravar esse vídeo É, não era pra desmontar Só a galera da tabela sabe o que tu tá falando Mas não era pra se desmontar A gente deveria estar aqui ó, fiel na Maratoxinha arrumadinha Eu não sou fiel então 1899 é uma série que mistura alguns elementos que eu tenho certeza que muitos fãs do sci-fi e muitos fãs do terror vão ficar bem felizes Com certeza A identidade visual é muito legal E não é terror terror não porque não é assustador São elementos Isso do terror e elementos do sci-fi E do suspense É, dá pra ver ali que eles misturaram bastante coisa Pra quem não sabe o roteiro é da Yante e a direção é do Barão Bodar Então a gente tem ali um trabalho duplo deles né que se completa de alguma forma Mas é muito interessante você perceber os elementos que foram usados ali ao longo da história A gente tem toda uma imersão que é feita pra cada um dos personagens Muitos enigmas muitos mistérios Muitos Como é tradicional deles né A gente tem a identidade visual das cenas e dos figurinos e da origem de cada um deles impactando diretamente na própria história E o roteiro tem muita mensagem simbológica Sim Tem frases que são soltas ali e aí você pensa peraí essa frase não se encaixa só nisso aqui Existe um conceito maior por trás dessas frases Símbolo mesmo aos montes Exato E a gente tem tudo que tá de mistério no trailer Tudo aquilo que a gente já trouxe inclusive no vídeo que a gente fez aqui do canal Sim Permanece ao longo da história E é isso que eu acho que é tão legal em todo o conteúdo que essa dupla faz sabe que eles entregam Eles querem fazer uma imersão psicológica mesmo no consumo da série A gente entra de um jeito tão forte tão poderoso naquela história e é tão rápido Isso é uma coisa que eu acho que é legal vocês ficarem preparados São muitos personagens de várias origens diferentes E antes eu tinha muito medo disso quando eu via aquele elenco gigantesco inclusive a foto do elenco quando saiu é tão grande que não cabe num post direito do Instagram sabe É muita gente E eu ficava cara vai ser uma confusão apresentar isso numa série de maratona A ideia do roteiro inteligente entra até nisso Exatamente Pra suprir esses medos que a gente tem porque assim os personagens eles não são entregues como normalmente é tudo no primeiro episódio Então você cara e é genial como o Dark é genial Você não conhece tudo sobre todos na apresentação inicial Apresenta isso aqui gera algumas curiosidades sobre outros personagens e aí você vai caminhando por eles mas que não do céu do segundo episódio Acho que no primeiro no primeiro você já sabe quem são as pessoas É porque no segundo episódio entregam nomes entregam intenções mas no primeiro começa logo na primeira grande reunião que você tem que tá no trailer inclusive esse momento você já tem os nomes das pessoas e os nomes são pistas maravilhosas pra você saber as origens de todo mundo e quem eles são assim de fato na história Ai gente eu tô vivendo loja tudo de novo que cada nome de cada personagem tem um sentido sobre aquela personalidade É e cada um ali tem uma origem e uma história muito diferente que a gente não sabe ainda ao todo assim como que funciona porque é tudo muito entrelaçado com o próprio roteiro Você tem a apresentação de personagem aí você tem a apresentação do universo e aí você tem o roteiro invadindo o personagem e o universo e fazendo tudo meio que colidir Mas é uma série que tá impecável Tá linda demais Com uma trilha sonora sensacional e a gente sabe que isso é um forte deles também Com uma abertura linda do primeiro episódio mesmo Uma abertura sensacional É Tá tudo ali sabe E de novo assim acho que é mais importante a gente dividir com vocês que não é Dark é outra história é outro universo por mais que a nossa mente fique puxando a gente pra Dark o tempo todo Esquece Viagem no Tempo Esquece, sabe Não só isso porque isso eles falaram em entrevista mesmo sobre a Viagem no Tempo e sobre não ser sobre isso Mas eu acho que ficar buscando soluções e explicações no que a gente conhece sobre Dark é não dar o valor que 1899 merece de ter personalidade própria Mas é complicado quando o Barão Bodar começa a fazer trailers com o personagem de Dark e o personagem de 1899 É ele querendo ferrar a cabeça do fio É o Barão Babão É o Barão Babão e o Barão Babão e o Barão Babão e o Barão Babão É ele falando tô fazendo 1899 mas eu fiz Dark lembra? Ele é desse mas eu gosto que 1899 chega com uma personalidade muito forte já sabe todos os personagens a história a ambientação o clima que a série te oferece é tão imersivo tão rápido você literalmente embarca no navio com aquela tripulação ali com aqueles passageiros de uma forma tão breve assim você mal começa a série você já tá lá sabe dentro de verdade assim vivendo aquela história ali é bonito de ver o que eles conseguiram fazer a coisa que a gente pode comparar entre o mundo de 1899 e o mundo de Dark na verdade tem muita coisa que a gente pode comparar e a gente pode inclusive fazer um vídeo só sobre isso sim mas assim a genialidade por exemplo do cara que pegou as filmagens que ele fez das primeiras temporadas de Dark e aí não ergueu pra falar que é uma outra realidade essas sacadas assim práticas você consegue encontrar ali porque existe a genialidade da filmagem isso eles são muito bons nisso né e enganar a gente visualmente com vários elementos isso inclusive fiquem atentos aos elementos porque tem muito elementos e cara não é o tipo de série que você vê uma vez só mesmo assim a gente está no meio da maratoxinha aqui e a vontade de começar de novo e a gente fez isso né a gente começou a assistir e aí a gente pausava voltava e aí alguém falava alguma coisa e a gente não calma e é uma série para fazer isso não é uma série que você se sente perdendo tempo é verdade você ganha experiência quando você revive coisas da própria história que genial sensacional demais cara é incrível vai com o pé direito mergulha de cabeça se prepara para quinta-feira desmarque todos os seus compromissos porque não vale ter vida social no dia 17 de novembro e não convine ninguém não vale tipo dá um atestado para o médico fala para o chefe não é para o médico fala para o chefe assim cara maratoxinha de novo teu chefe já deve estar acostumado com a gente ele deveria estar assistindo junto com você já deveria estar junto aqui então já dá o atestado e fala cara eu trabalho até tarde depois exato vira noite dá teu jeito dá teus pulos mas não perca a maratoxinha de quinta-feira dia 17 de novembro porque eu juro gente eu falo isso para poucas séries quando eu falo para vocês darem o play porque é muito legal dar o play porque é divertido dar o play porque é um bom entretenimento é um negócio mas quando eu falo assim olho no olho que é necessário cara não fique na internet não exista na internet antes de ver 1899 exatamente se você por qualquer motivo não conseguir dar o play na quinta-feira de manhã fuja para as montanhas não é nem por causa de spoiler é para não estragar a experiência a sua experiência vai ser rica demais é isso assistindo um episódio e vindo assistindo o nosso vídeo é isso cara vai ser rica eu te garanto a gente vai estar aqui para vocês para segurar a mão de vocês e surtar junto pode confiar aqui no nosso canal a gente não vai contar spoiler nenhum nada nada nesse vídeo e em todos os outros até quinta-feira vão dar qualquer e vai sair vídeo todo dia até quinta-feira aqui no canal sobre 1899 foi um spoiler e vai sair conteúdo no instagram também não é interessante eu dar um spoiler no momento que eu falo que a gente não vai dar spoiler segue a gente lá no instagram também arroba postinha nerd que vai ter conteúdo extra metralhadora vai Cris não é isso muito conteúdo é semana esse daqui não é maratoxinha esse daqui já chegou maratoxona é semanochinha não esse daqui já chegou maratoxona é sobre isso comenta aqui suas expectativas sobre 1899 e de novo gente não é dark é diferente e é incrível é incrível se prepare que você está prestes a entrar a bordo do navio prometeus isso Cris e eu prometo que vai ser marido eita Brasil comenta lá esse meu lookinho que eu mantive aqui pra falar com vocês ela vai me criticar mesmo o vídeo todo porque eu tirei o negócio da testa você era pra estar vestido de 1899 eu sou obrigado de 1899 era pra estar bonitinho aqui na indumentária tô feio não tá bonitinho mas era pra estar na indumentária entendeu ela me elogiu eu tô aqui século XIX todinha gente puro suco do fugindo da Europa matou limpa aquele povo tá tudo sujo mas é normal né barão adora botar a gente suja nossa bom é isso comentem aí suas expectativas para 1899 e mande nossos vídeos para os seus amigos que são fãs de Dark recomendando vir aqui no canal acompanhar a maratoxinha ou maratoxona de 1899 junto com a gente e se eu fosse você entrava no link que tem aqui na descrição é isso só vou falar isso o mistério começa agora beijos e até a próxima tchau tchau